Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Aproveitaram esse tempinho que vocês tiveram aí para realizar a atividade de vocês? Já foram ao banheiro, tomaram aquela água, fizeram aquele lanchinho? Espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós agora teremos mais uma aula. Teremos aulas de Matemática e Ciências da Natureza. Eu sou a professora Bicho e falaremos sobre um assunto muito importante para vocês. Vamos à aula? Hoje falaremos sobre os distúrbios alimentares. O que são distúrbios alimentares? São problemas relacionados aos alimentos, a forma como a gente lida com os alimentos, que podem trazer aí problemas à nossa saúde, certo? E para começar, a Pró trouxe aqui um vídeo para vocês sobre outro olhar distúrbios alimentares. Vamos lá? Enquanto alguns desperdiçam, outros rejeitam comida. Mas isso pode ser reflexo de graves distúrbios alimentares, como bulimia e anorexia. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. A produção é de Fernando Magalhães e Thaís Gomes. Eu acho que hoje eu me vejo com a imagem real que eu tenho. Eu queria estar sempre aquele vagrinho perfeito. Eu queria estar vagrinho perfeito. Mesmo com a dieta eu estava só mantendo aquele peso, mas aí eu queria perder mais. E aí foi que eu comecei. Eu queria mais e daí emagrecia mais dois quilos, eu queria mais dois. Emagrecia mais dois, eu queria mais dois. Eu não estou doente. Eu quero chegar só até tal peso. E depois, quando passar esse tal peso, eu vou parar. Mas é mentira, você não para. A anorexia e a bulimia são doenças, são transtornos psiquiátricos ditos como doenças femininas, doenças do gênero feminino. Então, se perceberem como doentes, para os homens é mais difícil. Eu tomei muito celestame, que era um celestame comprometido. Ele me dava um sono. Eu comia muito e depois eu dormia demais. Eu acho que era para poder... Só que nesse dia eu dormi demais, levava horas que eu comia. E aí foi quando eu comecei a ter bulimia, porque às vezes eu pensava assim, ah, tudo bem, vai, eu vou comer só alguma coisinha porque isso não vai me fazer mal. Só que aí quando eu começava a comer, daí eu não parava mais. E daí eu comia absurdamente naquele dia. Depois aquilo te dá uma culpa e você chora. E a bulimia nervosa tem, geralmente tem uma compulsão alimentar seguida de um sentimento de culpa, um sentimento de impotência, de incapacidade, de não controlar a sua alimentação. E aí buscam por vômitos ou exercícios excessivos reverter essa situação. E assim, como eu não vomitava muito, eu parti pelo laxante. Então eu cheguei automático virar 11 comprimidos de laxante de uma vez. Eu não vou falar para você que eu fui uma pessoa que entrou nessa porque não tinha consciência. Eu tinha. Eu fazia faculdade na área da saúde. Não sei te explicar como é que uma pessoa consciente entra nessa, mas entra. E aí, o que são os estudos alimentares então? A partir do que a gente viu nesse vídeo, a gente viu algumas formas de estudos alimentares que acontecem. Os estudos alimentares são síndromes complexas, nas quais as interações entre fatores ambientais, psicológicos e fisiológicos criam e mantêm um comportamento alimentar perturbado. Há aquela compulsividade de algumas pessoas em relação ao alimento, comer, 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 comer. E já tem outras pessoas que já não querem comer porque se acham gordas, obesas. E mesmo estando no corpo, no peso ideal, essas pessoas, elas não se veem dessa forma. E aí começam a fazer uma restrição alimentar muito intensa. Ou quando elas não fazem essa restrição alimentar, elas deixam de comer por se acharem gordas. Elas também, há aquelas que não conseguem parar de comer e aí vai provocar reações como o vômito, forçar o vômito, né? Ou mesmo tomar relaxantes a fim de não engordar, por se sentir culpados ao ingerir alguma coisa. Mesmo tendo o peso ideal, a pessoa não consegue se enxergar dessa forma. E assim, são os estudos alimentares que vão ter influência aí de fatores ambientais, fatores psicológicos, porque mexe com a forma como essa pessoa se vê e fatores fisiológicos também, que seria do funcionamento aí do seu próprio organismo. Como é que eles surgem? Eles podem ter um início gradual, aparecer assim de forma gradativa, né? E os sintomas podem permanecer estáveis durante muitos anos. Entretanto, há várias circunstâncias em que os sintomas, eles vão aumentando até um estado crítico. As pessoas que têm distúrbios alimentares, elas nunca estão satisfeitas aí com a sua aparência. E aí a gente tem uma tirinha que vai falar um pouquinho sobre isso. Menina, como você engordou? Nossa, como emagreceu? Tá doente? Não acredito que você cortou o cabelo. Era tão lindo do outro jeito. Essa tirinha, ela demonstra aí o quanto que a sociedade, o quanto que a opinião, né? Das pessoas, elas podem fazer com que essas pessoas se sintam confusas, né? E insatisfeitas com o seu próprio corpo. Então, sempre quando você está magra, as pessoas vão falar, parece que está doente. Se você está gorda, elas vão falar, nossa, como você engordou. E isso aí pode influenciar essas pessoas, né? Em relação ao psicológico, fazer com que elas não se sintam satisfeitas com o seu próprio corpo e não vejam o seu próprio corpo como ele realmente é, né? E não se amam do jeito que são. E um desses distúrbios que nós temos aí é a anorexia. A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar resultado da preocupação exagerada com o peso corporal que pode provocar problemas psiquiátricos graves. A pessoa se olha no espelho e, embora extremamente magra, se vê obesa. E essa pessoa, ela restringe a sua alimentação, ela não quer comer, ela não quer se alimentar porque acha que tudo que ela comer, ela vai engordar e, embora ela esteja, às vezes, extremamente magra ou ela está com um peso normal, mas, na maioria das vezes, essa magreza é extrema porque, pelo fato de ela se achar obesa, mesmo sendo magra, ela vai restringir a sua alimentação e aí ela vai aparentar, vai apresentar essa magreza extrema, né? Prejudicando aí também a sua saúde, chegando a um quadro de desnutrição. Os sintomas da anorexia são preocupação excessiva com a alimentação, a pessoa, ela não quer comer porque ela acha que, se ela comer qualquer coisa, ela vai engordar. Sensação intensa de culpa e uma ansiedade desproporcional por, eventualmente, ter saído um pouco da dieta. Às vezes, ela come ali um pedacinho de pão ou um biscoito e aí essa culpa faz com que ela tenha, crie essa ansiedade que é desproporcional. As pessoas dizem que você está muito magra, suas roupas estão cada vez mais largas, mas você não se acha magra e ainda quer perder peso. A menstruação dessas pessoas ocorre de forma irregular ou não existe, justamente por conta do quadro aí prejudicial à saúde que vai aparecer devido à anorexia, onde as pessoas, até mesmo quando ela ingere alguma coisa, ela força a partir do vômito, ela faz o uso de laxantes, né? Para eliminar aí o que ela comeu. O tratamento da anorexia, então, ocorre aí a partir de reidratar o organismo, recomeçando a alimentação à base de soros, líquidos, porque o estômago, ele se reduz pelo fato da pessoa não comer há muito tempo, né? E não vai suportar alimentos sólidos. Então, quando a pessoa vai iniciar esse tratamento de anorexia, ela começa a se alimentar a partir de líquido, para ir acostumando ali o estômago que ficou aí muito tempo sem ingerir alimentos sólidos. Introduzir gradualmente alimentos pastosos até chegar ao sólido. Reaprender a conviver com os outros durante as refeições. Entrar em supermercados, fazer compras, ir a festas, participar dos almoços aí com a família. Enfim, voltar a lidar com o lado social da comida. Até porque esses quadros de anorexia vai atingir o psicológico, né? Então, é um caso de psiquiatria que é muito, muito grave. E essa pessoa, além dela aprender a comer, ela vai ter que aprender também a reaprender a conviver com as pessoas. Principalmente em situações onde tem alimentos, né? A bulimia é outro tipo de distúrbio alimentar. É um distúrbio psicológico que provoca uma fome compulsiva, levando a pessoa a consumir grandes quantidades de alimentos em um curto período de tempo. É diferente de se falar sobre anorexia e bulimia. Em que sentido? Ambos não estão satisfeitos com o seu próprio corpo. Ambos se acham gordos, né? Querem emagrecer. Porém, na anorexia, a pessoa não come. E quando ela come alguma coisa, né? Ela vai utilizar de outras formas para poder eliminar. Só que, geralmente, a anorexia está marcada por não comer. Não quer comer de forma alguma. Já a bulimia é diferente. Na bulimia, há uma compulsividade pelo alimento. A pessoa, ela quer comer, quer comer, quer comer. Porém, ela está infeliz com o seu próprio corpo. Ela não tem controle sobre a comida. E elimina essa comida a partir do uso de laxantes. A partir também aí do uso de forçar o vômito, né? A fazer o vômito. E, geralmente, quando elas não conseguem fazer isso, o vômito, né? Vomitar aquele alimento que elas comeram. Elas usam aí o laxante. Mas o que vai diferenciar a bulimia da anorexia é isso. A anorexia, a pessoa não quer comer. E a bulimia tem compulsão pelo alimento, né? Pouco comida em grande quantidade. E aí ela vai causar o vômito e vai usar laxantes. Algo raro, né? Que não acontece aí na anorexia. Justamente porque essas pessoas, elas já não comem, não se alimentam. Os sintomas da bulimia são interrupção da menstruação. Interesse exagerado por alimentos. E desenvolvimento de estranhos rituais alimentares. Comer em segredo, comer escondido. Porque ela se sente menos culpada, né? Obsessão por exercícios físicos. Depressão. Ingestão compulsiva e exagerada de alimentos. Alimentação excessiva. Sem nítido ganho de peso. Longos períodos de tempo no banheiro para induzir o vômito. Ou mesmo aí na utilização do laxante, né? Para eliminar e evacuar. Tratamento da bulimia. Como é que se trata a bulimia, então? Quanto mais cedo for diagnosticado o problema, melhor, né? Mais rápido também a pessoa pode ser aí curada. O apoio e incentivo da família e dos amigos podem desempenhar importante papel no êxito do tratamento. Tanto na bulimia quanto na anorexia. Justamente porque nós vamos ter, além de estudos alimentares, estudos psicológicos também. O ideal do tratamento é que a equipe envolva uma variedade de especialistas que vai envolver aí, nesse caso, o clínico, o nutricionista, o psiquiatra, o terapeuta individual e de grupo ou familiar. Então, qual a diferença entre o anorexico e o bulímico? O anorexico, ele não quer comer. O bulímico, ele come de forma excessiva e vai provocar aí o vômito, né? Forçar o vômito, vai utilizar laxantes a fim de eliminar o que ele ganhou de peso a partir da ingestão exagerada desse alimento. Por isso que o bulímico, ele come muito, mas geralmente ele não tem muito ganho de peso. Porque ele força o vômito e porque ele utiliza laxantes. E isso tudo prejudica muito a saúde desse bulímico. A vigorexia é outro tipo de distúrbio também. A vigorexia é a ilusão daquele corpo sarado, né? A principal característica dessa doença é a alteração em relação à imagem do corpo. A pessoa vigorexica, ela acredita estar magra e fraca, mesmo ela musculosa. Ela frequenta muito a academia, faz práticas de atividade física de forma exagerada. Ela já pode até estar já musculosa, mas ela não se acha, ela se acha magra. E aí ela quer ficar mais forte, mais forte, mais forte. Assim, tem como objetivo o aumento na massa muscular. Por isso que ela pratica intensas atividades físicas e frequentes, né? Algumas vezes chegam até a utilizar anabolizantes e suplementos alimentares a fim de aumentar aí a sua massa muscular. E anabolizantes esses podem prejudicar muito, né? A saúde da pessoa. Assim como os suplementos alimentares também, que não devem ser utilizados de forma aleatória. Ah, eu quero ganhar massa muscular. Vou ali já comprar um suplemento alimentar. Suplemento alimentar, como o próprio nome diz, suplementa aí a questão da alimentação. E nós temos que saber, ter em mão os exames para saber como é que estão as vitaminas, né? Os minerais dentro do nosso organismo. Porque a dependência, se a gente está tomando um suplemento alimentar e esses suplementos alimentares são vitaminas, se o nosso corpo já tem a quantidade ideal de vitamina, a gente pode ter uma hipervitaminose, que é um tipo de doença. Então, a gente tem que saber o que a gente vai ingerir. Além desses suplementos alimentares também, eles causarem problemas renais. Para quem já está propício a ter um problema renal, os suplementos alimentares aí vão vir com força para que isso aconteça. Quais são os sintomas, então, da anorexia? A insatisfação com o próprio corpo. A pessoa, ela pode estar já musculosa ali, mas ela não está satisfeita. Ela se acha magra. Ansiedade, porque que é resultado rápido, né? Vergonha no seu próprio corpo, depressão, seguir uma dieta rica em proteína por um longo período, irritabilidade, cansaço extremo, aumento da frequência cardíaca e, além disso, também dor muscular em todo o corpo, até porque ela pratica atividade física de forma muito intensa. A vigorexia, ela pode trazer complicações severas. Que complicações são essas, Pró? A insuficiência renal ou hepática, como a Pró falou, né? Em relação aos suplementos alimentares, a gente tem que ter indicação médica para poder tomar esses suplementos, até porque quem está já propício a ter um problema renal, os suplementos alimentares, eles causam isso, a insuficiência renal e hepática, né? Do funcionamento aí dos nossos rins. Problemas de circulação, risco de doenças cardiovasculares, depressão, aumento do risco de câncer de próstata nos homens e infestimidade nas mulheres. E, além disso, também, o distanciamento do convívio social. Qual o tratamento? O tratamento, ele deve ser realizado de forma multidisciplinar, assim como as outras doenças que a gente viu também, onde nós vamos ter o acompanhamento médico, psicológico, nutricional, o profissional de educação física também deve estar ali presente. A pessoa vigorexica deve ser orientada a realizar atividades físicas voltadas ao seu bem-estar e à saúde do corpo, respeitando seus limites, né? Esquecendo, no caso, essa questão de insatisfação com o seu próprio corpo, que acontece muitas vezes, ele tem um corpo ideal, já está até bem musculoso e quer mais, mais, mais e mais. Então, essa parte também de acompanhamento da atividade física é muito interessante, é muito importante. Fora a parte psicológica, né? Do próprio educador físico, como a parte psicológica também, para ele compreender, entender que essa parte de atividade física, ela deve estar voltada para o seu bem-estar e para a saúde do corpo. As terapias em grupos ou individuais são benéficas também, pode ajudar o paciente a recuperar sua autoconfiança. E outro problema que vem sendo muito crescente na nossa sociedade é a obesidade infantil, que também é outro tipo de distúrbio alimentar. Onde a criança, ela ingere muito, muito alimento, não a prática de atividade física, como a Pró já falou em outras aulas, essa prática de atividade física, ela começa desde a infância, a partir das brincadeiras, né? As brincadeiras que exigem aí movimentos. E essas crianças, elas começam a ingerir, 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 ingerir alimentos, né? E aí, inicia-se o quadro de obesidade infantil. Eu já vi crianças com apenas dois anos de idade ficarem obesas e chegarem a falecer por uma parada cardíaca, né? Porque a obesidade, ela vai gerando outros transtornos, outros problemas de saúde, como é o caso de problemas de pressão, que é a hipertensão, né? Problema de diabetes, que é a quantidade excessiva de açúcar no organismo, problema de colesterol, dentre vários outros tipos de doenças que vão surgir aí a partir da obesidade. Então, a Pró trouxe aqui pra vocês um vídeo que falará um pouquinho sobre a obesidade infantil. Três em cada dez crianças, entre cinco e nove anos, estão acima do peso. De acordo com o Ministério da Saúde, a obesidade influencia no surgimento de doenças como diabetes e hipertensão, além de ser fator de risco para o agravamento da Covid-19. Karina sempre esteve acima do peso. Hoje, aos 17 anos, tem obesidade mórbida. A obesidade é uma coisa séria, é uma coisa que necessita de cuidado, de atenção e nós, como pais, temos que prestar atenção nisso. Estudo do Ministério da Saúde aponta que crianças acima do peso possuem 75% de chance de serem jovens obesos. Os quilos a mais na balança são responsáveis pelo surgimento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, além de representar nesse momento fator de risco para o agravamento da Covid-19. As crianças, em princípio, têm sido um pouco mais poupadas na pandemia, têm tido sintomas menores, mas não por isso podemos ficar tranquilos e achar que não vamos ter risco. Muita criança obesa já tem hipertensão, tem alterações cardíacas, tem diabetes e que, se exposto a uma infecção como esta, que muda tanto, que nos dá tantas surpresas, com certeza podemos ter alguns desfechos que não são favoráveis na evolução destas crianças com infecção. É bom lembrar que a família tem um papel fundamental no desenvolvimento dos hábitos alimentares saudáveis dos filhos e no controle do tempo das crianças no mundo virtual. Mas ela não está sozinha nessa tarefa. Para especialistas, o esforço deve ser conjunto. Família, escola, amigos, envolvendo todos no tratamento, com melhora de condição de saúde, melhora de nutrição. É o que nós mais precisamos. A Bia, que é modelo, hoje se cuida e agora ainda mais. Agora com a pandemia, eu realmente tenho que me cuidar mais para não aumentar meu peso. Então, se um dia eu comer mais, no outro eu vou comer menos. E assim vai. A nossa aula se encerra por aqui. Peguem lá o bloco de atividade de vocês, vejam as orientações dos alunos, leiam direitinho, realizem as atividades. Cuidem desse material que deverá ser entregue às escolas de vocês. Nós já estamos encerrando aí o ano leitivo 2020. Este é o nosso último mês. E essas atividades precisam estar nas escolas para que os professores possam realizar a avaliação de vocês e assim vocês possam também promover de sério. Certo, gente? Nossa aula vai ficando por aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.